Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre mais um livro do nosso grupo Nossa Língua Portuguesa. Dessa vez será o livro Desamparo, da autora portuguesa Inês Pedrosa. Muito bom, gente! Espetacular! Aguardem aí! Gente, esse livro, ele conta, claro, tem os personagens principais, mas tem muitos personagens. Você fica sabendo praticamente a vida de vários e você acaba, como direi, a gente acaba se transportando, sabe, para o local. Ela consegue, a Inês Pedrosa, ela consegue fazer a gente se sentir lá na história, dentro da história, sabe? A história se passa parte no Brasil, parte em Portugal e nos conta muito sobre essa imigração, sabe? Dá para a gente sentir o que foi, o que é para os portugueses virem para o Brasil e vice-versa, sabe? A saudade que se tem da terra e o retorno quando se dá. Ela faz a descrição das paisagens de uma maneira maravilhosa. Eu, pelo menos para mim, eu me senti lá, sabe? Vendo a cidade... É um vilarejo de arifes, né? Em Portugal, do jeito que ela descreveu. Bom, deixa eu contar um pouquinho da história para vocês. A personagem principal chama-se Jacinta. É uma senhora já idosa, aqui no começo do livro, depois ela começa contando a vida dela. Ela é portuguesa, de nascença. A mãe dela não tinha muito como criá-la, não tinha paciência e ela acaba indo embora para o Brasil, morar... Acho que o pai a leva para o Brasil e o pai depois morre e ela fica morando com o avô. E ali ela cresce, eles tinham certas posses, ela é muito bem educada. Ela gosta, ela declara aqui que adorava nadar pela... Se eu não me engano, pela Praia do Flamengo? Se eu não me engano... É, Praia do Flamengo. E achei bem interessante ela contando isso, né? E ela acaba se casando cedo, mais para fugir do domínio, né? Isso aqui nos anos 50, o domínio da família sobre ela, mas o casamento não dá certo, ela se separa e logo ela se casa com aquele que seria o grande amor da vida dela, o Ramiro Lobo, e de quem ela tem três filhos. O Rafinha, o Rafael, né? O mais velho. O Raul e a Rita. Ou melhor, a Rita vem no meio dos dois, aí depois o Raul. Bom, ela vai criando essas crianças da maneira que ela pode ali no Brasil, né? E o filho mais velho é muito mimado pelo pai e muito estragado, como ela fala. É legal ver os termos, sabe? Os termos usados. Muito bacana. E o que que acontece? Ela vai te contando, é praticamente um fluxo de consciência, porque ela te conta essa história, a história da vida dela, ela já está caída no quintal da casa dela com um sol escaldante e ela já é velhinha, já é uma senhorinha, aguardando a visita do filho mais velho, do Rafael, que iria na casa dela, visitá-la depois de muito tempo. Sabe como é, né? Ela fica contando, sabe? Que os filhos não vão quase visitá-la, não vão quase vê-la, porque assim, o que que aconteceu? Com o passar dos anos, a mãe dela, que meio que a rejeitou quando criança, a chamou para vir morar com ela no Brasil, porque ela já havia se separado do marido, que atraía de todas as maneiras possíveis e imagináveis, os filhos já estavam criados, e ela vai, ela volta para Portugal. É isso que eu falei, sabe? A imigração vai e vem, muito interessante. E passa, ela fica morando com a mãe e tal, depois a mãe dela falece, ela herda a casinha onde a mãe morava e ela ama aquele lugar de paixão. E, então, os filhos pouco a visitam, com exceção do Raul. Aí você começa a ver a história do Raul, que também é outro personagem principal. Ele não dá muita sorte com mulher, ele não deu muita sorte no trabalho, ele é aquele cara meio azarado, sabe? As coisas não dão certo para ele. Ele é bem, me fez lembrar aquela hiena hard lá, que ele reclama, ele fala que nada dá certo para mim. Dizem que isso não é bom, né? Se você ficar falando, aí que as coisas não dão certo mesmo. Mas, enfim, ele acaba indo visitar a mãe em Portugal e se apaixona pelo local e começa a viver por ali. Não exatamente na casa com a mãe, ele mora numa cidade próxima, acho que em Lisboa, para poder trabalhar e tal, porque ali é meio que um balneário, vai a um local onde as pessoas vão a turismo. E ele assume, ele começa a mandar dinheiro para a mãe todo mês, porque a mãe está muito empobrecida, muito sozinha. Bom, e aí vai se delineando a história toda. Eu digo que há fluxo de consciência, porque a cada capítulo é um personagem pensando, falando, ou pensando na própria vida, nos contando a própria vida. Então, é muito interessante, eu tenho que ler com calma. Há vários personagens, tipo, existe inclusive uma, o que a gente chamava de vedete, uma vedete que mora lá em Arifes, e a Ema de Castro, não é minha parente, mas poderia ser. E ela conta também a história dela e você vai acompanhando a história de cada um, vai sofrendo junto com eles. Tem também a Vanessa, que é uma moça que faz faxina em quase todas as casas para sobreviver. Ela tem uma filhinha, ela já sofreu muito. Todos os homens, praticamente, que já passaram pela vida dela, só serviam para bater nela. Então, é tudo muito triste, sabe? Você vai vendo, assim, a situação. E tem muita sensibilidade nessa história, sabe? E, aos poucos, você vai torcendo pelos personagens, para saber o que vai acontecer com cada um deles, né? E eu torci, particularmente, torci muito pela Vanessa, torci muito pelo Raul, porque eles eram personagens tristes, personagens sofridos, sabe? Depois, mais para frente, vai aparecer a Clarice, que é uma pessoa também sofrida, que o filho quis ir morar com o pai no Brasil, né? E ela, se eu não me engano, é a Clarice. Agora, eu não lembro, porque ela é de descendência moçambicana. Então, acaba juntando, sabe? O meu propósito aqui do grupo Nossa Língua Portuguesa, que é conhecer os costumes, conhecer como escrevem os autores de outros países de língua portuguesa, o que eles sentem, o que eles passam para o papel. E a Inês Pedrosa, ela tem uma facilidade para passar os sentimentos para o papel, como eu nunca vi antes, sabe? E eu falo fluxo de consciência, mas dá para você, como direi, dá para você compreender pessoalmente, perfeitamente. Não é tanto como Virginia Woolf ou a própria Clarice Lispector, tá? Não é uma leitura densa. É ao contrário, é uma leitura de fácil compreensão. Mas requer bastante atenção, porque tem os vários personagens. Então, ora um está falando, ora o outro, ora um terceiro, ora um quarto. E aí volta na história lá da Jacinta. Então, é por isso que talvez algumas pessoas achem um pouco confuso. Mas, olha, é lindo, eu amei, amei o final, amei. Maravilhoso, gente. Eu recomendo muito. Gostaria de ler mais livros da Inês Pedrosa. Fico aguardando, né? Quem sabe, nós já estamos com a nossa programação de 2023 toda feita, né? Aqui no grupo, quem sabe para 2024 a gente lê mais um dela. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de colocar o positivo, por favor, porque isso ajuda demais o canal. E se você gosta da literatura portuguesa, brasileira, moçambicana, por favor, compartilhe esse vídeo com pessoas que também gostam. Vamos divulgar a língua portuguesa. Me ajudem a fazer isso. Me ajudem a conseguir mais gente inscrita. Quanto mais gente inscrita, melhor, né? Não só para o canal, mas para o meu verdadeiro intuito, que é espalhar o conhecimento. Tá certo? Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Tchau.